Esporte não é só competição, é disciplina, atitude, educação, resistência. O Esporte é Mais é uma ação especial da Editora Positivo voltada para estudantes entre 13 e 17 anos. O principal objetivo é promover uma reflexão sobre a importância da prática esportiva na vida dos jovens. E a participação deles é fundamental. A Editora Positivo pensa muito na qualidade de vida, no bem-estar do aluno. Então nós proporcionamos esse evento aqui hoje para mostrar que o esporte é mais. O esporte é saudável, o esporte é qualidade de vida. Para trocar experiências com os adolescentes e debater sobre diferentes modalidades, foram escolhidos dois dos principais nomes do esporte brasileiro. O ex-nadador Gustavo Borges e a ex-jogadora de futebol, Jaqueline Silva. Eu acho uma ação bem interessante você trazer os alunos, mostrar o outro lado do esporte. A gente tem aqui uma interação hoje bastante interessante com cadeirantes, com skatistas, com esportes mais variados possíveis. E mostrar que o esporte é integração, o esporte ele traz uma união social bastante bacana para o jovem. É muito importante, é um momento de discussão, principalmente, eu acho, o formato desse evento, é você também ouvir a voz dos jovens, é muito importante isso, ouvir a opinião deles, principalmente. Os alunos que compareceram ao evento doaram materiais esportivos. Tudo que foi arrecadado vai ser destinado a projetos sociais do Rio de Janeiro. O esporte também é solidariedade. O É pouco de conversão.